Ok, nega. Isso aqui tem um novo s**t. Tá com bastante assiduio esse novo s**t aqui. Ey, daqui a quem quer não parar na ponte, a gente não é chinês, que eu também morro tanto. Ah, vai chalikumilo. Porque a quem não é, man. F*** que eu brinca chalikumilo, F*** na mão. O porra é que você não é chinês? Eu tô pra mim é chinês. Eu não tô para vacilar. A mim tá vendo em missa de mim. O porra é que você não é chinês? Eu tô pra mim é chinês. Eu não tô aliva, weggie chela. Eu não tô vendo devide. F*** C.E.M.C.T. Eu tô pra uns líba, meu susto a mão. F***, te alico miro, não estou pôntimo, não estou pôntimo, não estou pôntimo C.E.M.C.D, não estou pôntimo, não estou pôntimo Vô por aí na minha chines, vene se dei xe Me não tem conecto, pra me duplicular, defendei peixes, rap bom e Vô por pouco e xe, as estejas é pra video clip Nanga ganha caipo, nanga mata rap, bullshit Mônotas cara fez, não imita mim, mito, sou deslep Vai de lã que veste, está na desbole, arranca a beche no veste F***, te alico miro, não está aquelas, não é de bêstas Saca C.E.M.C.D, não é de bêstas Minha chines, topame um chines, não está para vacilar Amo está vendendo miss e dei Por aí na minha chines, topame um chines Amo está limpa a reg cá, lá, amo está vendendo dvd F*** de M.C.D , F***, te alico miro Que moço miro, não estou pôntimo, não está desk F*** de M.C.D, te alico miro, não estou pôntimo F*** de M.C.D, antiga miche Que me desculpe, não está faz, não tem gan腈 Só não está vendendo base, mas está claro de não agente, mas fica por nós orar De na Escalation está no chino, Yemi style está bebendo, não se dá, mamulapa Tu me make stay, panasaco quem está, pisando no slave, o lobo está bem buta-plá Lega na un saco, no stoppango pra Tupac, Tupac, no Bocora, ya mi me chinês, topa mi me chinês, minota para vacilar, me tapende, me se dá Bocora, ya mi me chinês, topa mi me chinês, minota limba, wegi chela, me tapende, desce dá F**k, CEMCB, louca por ți, bambu, Marustamante, f**k, fica Young A meta é real, besta na F*** o cubo reggaeton, bobbling, cubo click, style e dolar, mano Mostar, cole, co-não, não stack em rapa, pão, slacobra, mano F*** a MCB, lugar, esteja, corre, coita, mano Crua, não, joga, não entende, é verdade Tanto, coca, não, f***, chaleco, milho, blanque, mosta Mora, ya mina chinesa, tô pra mina chinesa Não tá para vacilar, a meta vende, missa, baby Mora, ya mina chinesa, tô pra mina chinesa Não tá ali, ba, wegi, chila, a meta vende, david, baby F*** a MCB Miga punch, limpa, moça, mó 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 A gente é ganha é ganha, é ganha e pneu ganha, também é na para que bom Sempre teve salda, mas eu conheço, né, tem tudo, dia é na para, para que bom Segui até pronto, cair na dança, f***, rock, I'm wreck, King, go Eeey, ee, eeey Oh mano, te arrima, todo A oi man, tá ali E aí, não vou na para, agora É bom, é bom